E amendoim, né amendoim? Tava com medo dos fogos, pedindo, pelo amor de Deus, ó, pede. Não solta fogos no ano novo, que os cachorrinhos não gostam, né nego? Fica ruim, né? Fica soltando fogos. 2016 já foi um ano difícil, 2017 vai ser muito bom, mas não é pra soltar fogos, nem quando o Lula for presidente de novo do Brasil. Não! Não, só ele... O Lula... Ó, não, para, o Lula não, o Lula não, sem o Lula. É, o Lula não, o Lula não. Não, o Lula não. É, é, o Lula não pode. É, o Lula não pode, gente. O Aécio pode. Ai, gente! Ai, 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 não, o Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. O Bolsonaro pode. Ai, ai, o Bolsonaro. Bolsonaro pode. Pode? Ah, o Bolsonaro pode. Mas eu acho que o Lula era bom. A CIDADE NO BRASIL